Apresentação Robson Gomes Eu não posso mais lutar contra esse sentimento Mas ainda tenho medo de deixá-lo fluir O que começou como amizade cresceu intensamente Eu só queria ter forças para deixar transparecer Eu digo a mim mesmo que não posso segurá-lo para sempre Eu digo que não há razão para meus medos Porque me sinto tão seguro quando estamos juntos Você dá sentido à minha vida Você torna tudo tão claro Mesmo quando eu vago por aí e não te perco de vista Você é como uma chama na janela que me guia numa noite escura e fria de inverno Eu estou me aproximando mais do que imaginava Eu não posso mais lutar contra esse sentimento Eu até esqueci o motivo da minha luta É hora de atracar o navio na praia E jogar fora dos remos para sempre Porque eu não posso mais lutar contra esse sentimento Eu até esqueci o motivo da minha luta Mesmo que eu tenha que rastejar Ou atravessar a sua porta Amor Eu não posso mais lutar contra esse sentimento A minha vida Transformou-se num vendaval assim que eu te vi Eu tenho perseguido os meus próprios pensamentos E parece que estou sempre te seguindo, ô garota Porque você me leva a lugares que sozinho eu jamais encontraria Mesmo quando eu vago por aí e não te perco de vista Você é como uma chama na janela Que me guia numa noite escura e fria de inverno Eu estou me aproximando Mais do que eu imaginava Apresentação Robson Gomes A única coisa que não é proibido é falar de amor Eu estou me transformando